A Prefeitura de Peixoto já deu início a instalação de novos postes, braços ornamentais e luminárias em LED em vários pontos do município, no perímetro urbano de Peixoto. A ação conta com aporte financeiro do programa MT Mais Iluminado, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, através do deputado estadual Nininho, totalizando investimentos de 6 milhões e 400 mil reais. A contrapartida do Estado será de aproximadamente 3 milhões e a outra parte da Prefeitura. Foi conveniado mais de 4 mil luminárias. Todas as ruas e avenidas da cidade vão receber luminárias em LED. As de maior fluxo vão receber com maior claridade, para facilitar a visibilidade noturna dos usuários. Também deve ser melhorado a iluminação no entorno das escolas e postos de saúde, visando uma melhor segurança pública, como a melhora no tráfego de pedestres e veículos, além da redução da criminalidade. Os serviços devem ser concluídos até o meio do ano, durante as festividades de aniversário de Peixoto. Bairros como Bela Vista e Santa Isabel já tiveram todas as lâmpadas das ruas e avenidas trocadas. Com isso, o município espera também economizar em consumo e manutenção, já que, segundo os técnicos, essa economia deve ser mais de 50% do atual. O que é 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 o que